Música Olá, veja os destaques desta edição. Vigilância Sanitária fiscaliza a qualidade do pescado. Cardeal, arcebispo do Rio, transmite mensagem de esperança e paz para Páscoa. Que a Páscoa permanece sempre com a certeza de que é possível ser transformado e pessoas novas transformarem esse mundo. Vereador David Miranda propõe projetos para combater discriminação a transgêneros. Isso ameniza a violência, isso ameniza aquele estereótipo de que a travesti e a pessoa trans não fazem parte da sociedade. E o Câmara Rio Notícias começa agora. Música Na véspera do feriado da Páscoa, a Vigilância Sanitária fiscaliza a qualidade de pescado vendido na cidade. Veja quais foram as principais irregularidades encontradas pelos agentes na reportagem de Marcelo Vieira. A dona de casa precisa ficar atenta para evitar armadilhas do comércio carioca durante a Semana Santa. Uma ação da Vigilância Sanitária nesta quarta-feira constatou várias irregularidades. No mercado produtor na Barra da Tijuca, foram apreendidas mercadorias que estavam impróprias para o consumo. Segundo os fiscais, havia produtos conservados bem acima da temperatura ideal de 4 graus. Em alguns boxes, não havia gelo por cima do pescado, o que é considerado uma irregularidade. Mas o que mais surpreendeu a fiscalização foi a estratégia adotada em alguns boxes de vender espécies diferentes de peixes das anunciadas nas placas. O panga, por exemplo, estava sendo vendido como linguado. Nós identificamos espécies sendo vendidas como se fossem uma e, na verdade, são outra. Geralmente, num valor mais elevado. O que nós encontramos? Espécies, como o doutor Carlos bem falou, espécies trocadas. Então, eles vendendo produtos mais baratos, com preços mais caros. Então, isso é uma fraude econômica para o consumidor. Os consumidores mais experientes sabem que não dá para comprar o pescado somente pela aparência. O peixe, quando é filé, você nunca sabe do peixe, de onde ele cortou o peixe. Se aquele peixe está bom, se não está bom. Então, a forma que você tem de ver é cheirando ele, para se não tem formol, se algum produto químico que ele tenha colocado, para tirar o odor do peixe já deteriorado. É também importante observar produtos que estão vendendo frescos, mas, na verdade, eles estão congelados. Então, é uma outra fraude para o consumidor, é importante também. E o bacalhau, a coloração do bacalhau, a textura do bacalhau, isso é importante também ser observado. Vários boxes foram autuados e alguns interditados. A operação da vigilância sanitária prosseguiu em um supermercado, onde os fiscais encontraram irregularidades na venda do bacalhau. Peixes salgados estavam sendo comercializados como bacalhau. Os consumidores agradeceram o alerta da fiscalização, já que muitas vezes estão com os olhos voltados para um outro detalhe. Eu vou mais pelo preço, tá? Tem uma promoção, eu compro mais pela promoção. Então, isso aqui, realmente, tá na promoção, R$ 29,90. Então, é o que me interessava. Só que não é bacalhau, eu não vou levar. Escolhe mais o preço, né? Pela situação que a gente vive hoje em dia, a gente escolhe mais o preço do que a qualidade da mercadoria. Semana Santa é uma época que as famílias usam muito esse tipo de mercadoria. E eu peço à população que fique atenta na hora de consumir, principalmente na hora de adquirir esse produto. Olhe sempre a textura, olhe o cheiro, veja se não tem nenhuma marca que a dona de casa possa desconfiar. E é muito importante que a vigilância sanitária esteja fazendo esse tipo de trabalho, já que faz um trabalho de prevenção. Então, cada ação dessa da vigilância, eu repito, reduz a necessidade de leitos hospitalares. Vereador David Miranda propõe projetos para combater discriminação a transgêneros. O objetivo desses dois projetos de lei é reduzir a violência causada pela discriminação devido à orientação sexual e identidade de gênero. Eu vou conversar com o autor desses projetos, o vereador David Miranda. Vereador, eu gostaria que o senhor começasse falando um pouco do projeto de lei que permite a utilização de sanitários, de órgãos públicos, de acordo com a identidade de gênero. Existe um debate muito grande que muitas pessoas querem fazer sobre esse tema. Tentando utilizar uma coisa lúdica de que um homem barbudo vai entrar dentro do banheiro com uma menina de 10 anos. Isso não é uma realidade. A gente quer passar essa lei para que as pessoas tenham o direito a utilizarem banheiros sanitários mesmo, de acordo com os fenótipos dela. Se é uma pessoa que se identifica e você vê as características femininas, ela vai poder utilizar o banheiro feminino. E a mesma coisa sobre o aspecto masculino. Vereador, para esclarecer, essa lei vale tanto nos sanitários de órgãos públicos quanto nos sanitários públicos, não é isso? Isso. Existe uma importância que a gente botou dois projetos de lei que são praticamente o mesmo. Um para órgãos públicos, porque tem regras diferentes, às vezes, para dentro da sociedade. E outro para a sociedade em geral, porque a gente vê a necessidade também de estar fazendo uma frente nisso. Porque as pessoas trans e travestis estão utilizando todos esses lugares hoje em dia. Vereador, e vai haver algum tipo de aviso nos sanitários? Sim, a gente entende quando passar o projeto de lei, tem na porta de cada banheiro, falando que ali pode ser utilizado por pessoas trans, de acordo com o seu fenótipo. Vereador, vamos falar agora do outro projeto de lei que permite o uso do nome social. Qual foi a razão dessa iniciativa, vereador? Hoje a gente vê que bastantes pessoas trans e travestis, elas têm a necessidade, quando elas fazem a transformação da pessoa que elas nasceram para pessoas que elas realmente são, é que precisa acompanhar seus documentos. Hoje em dia a gente tem um decreto na cidade, mas decretos podem cair muito fácil, com uma canetada. E a gente precisa de um projeto de lei para que essa parcela da população tenha a sua assistência necessária, que seja respeitada de acordo com o gênero que elas se identifiquem. O senhor acredita que essas medidas ajudam a reduzir o preconceito, vereador? Essas leis começam a criar mais laços e as pessoas começam a reconhecer o outro como parte da sociedade. E isso ameniza a violência, isso ameniza aquele estereótipo de que a travesti e a pessoa trans não fazem parte da sociedade. Veja agora os destaques da sessão. Durante o grande expediente, o vereador Renato Cinco anunciou que irá recolher assinaturas para instalar uma comissão parlamentar de inquérito aqui na casa. Vereador, por que o senhor decidiu recolher assinaturas para instalar essa CPI? Olha, o objetivo dessa CPI é investigar as denúncias de que o prefeito Eduardo Paz recebeu suborno para beneficiar a empreiteira Odebrecht nas obras das Olimpíadas. Nós vimos ontem, durante a revelação das delações premiadas do Odebrecht, o depoimento de um alto funcionário da empresa responsável pelo pagamento de propina, dizendo que pagou ao prefeito 11 milhões de reais no Brasil e mais 5 milhões de reais no exterior. Essa é uma denúncia gravíssima e a Câmara Municipal vem devendo cumprir o seu papel de fiscalização. O cardeal arcebispo do Rio, Dom Oreni Tempesta, fala das dificuldades que o mundo enfrenta e transmite mensagem de esperança e de paz nessa Páscoa. Queria ser meus amigos e irmãos, são muitas notícias ruins que a cada dia nós escutamos, vemos e acessamos. Tantas dificuldades que acontecem no mundo, no país e em nossa cidade. Eu creio que nós não podemos continuar alimentando apenas aquilo que é ruim. A celebração de Páscoa nos faz dizer que é possível alimentar o bem e dizer que a vida é mais importante que a morte, que a luz vence as trevas e que o mundo novo é possível no meio de tanto caos. Nós somos chamados a fazer Páscoa, a viver com alegria a Páscoa do Senhor, sendo sinais para essa sociedade de que mesmo colocando uma pedra pesada para não abrir o túmulo de Jesus com guardas tomando conta, ele ressuscita. Por pior que seja a sociedade, por mais difícil que esteja, a vida vence a morte. Que a Páscoa permaneça sempre com a certeza de que é possível ser transformado e pessoas novas transformarem esse mundo. Uma boa e feliz Páscoa para todos. Vamos agora às notícias desta quarta-feira do Diário Oficial da Câmara. Projeto de lei complementar do vereador doutor João Ricardo concede permissões para o transporte de passageiros por meio de carros elétricos em Paquetá. O vereador licenciado, doutor Carlos Eduardo, apresentou o projeto de lei que cria a campanha municipal permanente de saúde vocal e auditiva dos funcionários da Secretaria Municipal de Educação. O vereador César Maia é autor de projeto de lei que cria espaços para compartilhamento de livros em pontos de parada de ônibus. Por iniciativa do vereador Adalmir e da vereadora licenciada Tereza Berger, a Câmara Municipal realizou solenidade com entrega de moções de louvor e congratulações a diversos homenageados para celebrar o Dia da Saúde. E o Câmara Rio Notícias fica por aqui. Até semana que vem. Transcrição e Legendas Pedro Negri